E aqui mais um modelo de submarino, brinquedinho de gente grande, né? Pra ter acoplado atrás de uma embarcação. Esse modelo aqui, pra três pessoas, com durabilidade aí, pra te ficar navegando em torno de seis horas, né? E, olha só, ele tem essa bola inteira aqui, que consegue ver bem o fundo do mar, pra contemplar os arrecifes, os locais aí de peixe, né? E também, claro, pra ver segurança em pedra e tudo mais. Mais um aparelho elétrico, né? Durabilidade, como eu falei, seis horas. E, amigos, o custo desse brinquedo, realmente, pra quem pode brincar, 1,6 milhões de dólares. É o custo desse brinquedo aqui, que realmente ainda é pra poucas pessoas. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri